É, meus amigos, de todas as injustiças que poderiam ter sido feitas nas premiações individuais dessa temporada, deixar o Jordan Pohl de fora da votação para a MIP talvez tenha sido a maior delas. Fala, galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E, bichão, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Todos os dias temos conteúdo e não dá para você perder nada. Por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. Turma, nesse domingo a NBA divulgou os finalistas para os prêmios individuais da temporada, né? E o Jordan Pohl, que era considerado por muitos, inclusive até por mim, o grande favorito ao prêmio de Motion Proved Player, jogador que mais evoluiu de uma temporada para a outra, não foi nem indicado entre os três, cara. Os três indicados foram Jameran, Daris Garland e Dejante Murray. E, com toda certeza, o Jordan Pohl merecia estar entre os três. Tanto é que Draymond Green ficou revoltado pelo jogador não estar entre os três. O Steve Kerr se diz chocado pelo NBA não ter colocado o Jordan Pohl. E o próprio jogador, depois de mais uma atuação brilhante ontem contra a equipe do Denver Nuggets, foi entrevistado e foi perguntado sobre a sua não presença entre os candidatos a MIP e ele deu uma desabafada, cara. No vídeo de hoje eu vou trazer essa declaração de Jordan Pohl e dar a minha opinião sobre a não presença dele entre os candidatos ao MIP. Para mim ele tinha que ganhar, o cara não estava nem entre os indicados, né? Aí é bizarrice. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu tenho um recadinho super rápido para você que não quer perder nenhum jogo desses playoffs, cara. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa o vídeo. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a sete dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, cara. A temporada do Jordan Poole é simplesmente incrível, né, cara? O Jordan Poole ficou uma parte da temporada passada na D-League, ele não estava nem na rotação do Warriors, ele ganhou um pouquinho mais de espaço na reta final, mas ele não tinha expectativa nenhuma para essa temporada, essa é a grande realidade, ninguém esperava muita coisa do Jordan Poole. Só que nessa temporada, cara, pela ausência do Klay Thompson, né, pelo time precisar de uma rotação um pouquinho mais completa, o Jordan Poole ganhou mais minutos e, cara, ele garantiu a sua vaga no time, tendo atuações simplesmente gigantescas, cara, gigantescas. Ele foi extremamente importante para a ótima campanha do Warriors, principalmente nos momentos em que ele teve, primeiramente, que substituiu o Klay Thompson e depois, na reta final de temporada, substituiu o Stephen Curry e ele cumpriu o seu papel de uma forma brilhante, cara. Nessa temporada, o Jordan Poole teve médias de 18,5 pontos, 4 assistências e 3,4 rebotes, cara. Médias muito boas, médias impressionantes, cara. Nessa temporada, ele fez mais de 30 pontos em 11 jogos. Em 11 jogos, o Jordan Poole teve mais de 30 pontos, né, cara. Foi incrível. Ele só tinha feito isso uma vez na última temporada. É impressionante. Além disso, ele é um dos 5 jogadores a ter feito 20 ou mais pontos em, ao menos, 17 jogos seguidos. Então, a temporada do Jordan Poole é brilhante, é realmente brilhante, né, cara. O Jordan Poole saiu de um jogador sem muitas expectativas. Alguns até pediam que ele fosse trocado nessa temporada. Eu, inclusive, não gostava muito do Jordan Poole. Nessa temporada, não tem como ninguém falar nada do cara, porque o cara tá destruindo. E nesses dois primeiros jogos de playoff, o Jordan Poole tá sendo gigantesco. Ele, provavelmente, foi o melhor jogador nos dois jogos. Claro que o Kirby teve uma ótima atuação no jogo de ontem, mas o Jordan Poole foi impressionante. É impressionante o que o Jordan Poole fez. Tanto é que ele vai receber, segundo o Keith Smith, né, da SpotTrack, uma renovação de 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares. E ninguém vai questionar, porque é extremamente, é extremamente merecido. O Jordan Poole se tornou uma das peças essenciais, uma das peças principais do time do Warriors. E, mesmo assim, a NBA não colocou ele na disputa de MIP. Né, cara? Falando sobre os três candidatos, e daqui a pouquinho eu já trago a declaração do Jordan Poole. Vamos lá. Darius Garland é merecido? É merecido. O Garland teve uma boa temporada passada? Teve, mas essa temporada dele foi genial. Merecia estar. Dejan Temer merecia muito. Provavelmente ele vai ganhar com a ausência do Jordan Poole. Dejan Temer merecia muito. Ele saiu de um jogador com um bom potencial e chegou no potencial que todo mundo esperava, se tornando All-Star. Agora, o Jamoran. O Jamoran é um caso delicado, porque é o seguinte. Eu até falei disso no Live Basketball BR. O Jamoran, ele teve uma evolução muito grande? Teve. Mas, ele é o Jamoran. A gente já esperava que o Jamoran tivesse essa evolução. Já era esperado. É a mesma coisa quando o Luka disputou o MIP. Pra mim, o Luka não tinha que ter disputado o MIP. Porque já era esperada essa evolução dele. Jogadores como o Jamoran, jogadores como o Luka Dont, jogadores como o Trae Young, por exemplo, são jogadores que a gente já espera uma evolução muito grande. Então, esse cara tá no MIP, não sei, me pega um pouco. Parece muito que foi um prêmio de consolação. Do tipo, ó, Jamoran, a gente não te colocou entre os três candidatos a MVP, mas a gente vai te botar aí no MIP pra você disputar, tá bom? Você não vai ganhar, mas você vai estar disputando. Basicamente, foi isso. Porque, se fosse pelo merecimento, e aqui eu tô falando 100% sincero, pra mim, o Jordan Poole merecia ganhar o prêmio de Motion Improved Player. Primeiro, por ele ter saído do nada e ter se tornado um jogador de altíssimo nível, na minha visão, ele merecia mais ter sido All-Star do que o Andy Riggins, só pra deixar bem claro, tá? E aí, a galera do Golden State vai ficar maluca, mas é a realidade. Ele se tornou um dos principais jogadores da posição nessa temporada. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E é um absurdo, na minha visão, o Jordan Poole não estar nem concorrendo. Ele podia não ganhar, o Dejantemar podia ganhar dele, mas ele não tá nem concorrendo. Aí, pra mim, é de um absurdo tremendo. Jordan Poole foi perguntado sobre isso, depois da atuação dele de ontem, e ele disse o seguinte, abre aspas, não há realmente muita coisa que eu possa fazer nesse momento. Eu acho que não tinha nenhum poder de decisão sobre isso, e tenho certeza que fiz tudo o que podia ter feito pra concorrer ao MIP. Se eles não me colocaram lá, eu não tenho nenhuma explicação sobre isso. É, cara, claramente dá pra ver que o Jordan Poole ficou frustrado, né, cara? Porque ele sente que ele fez tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim ele não estava lá. E, cara, sinceramente, a NBA, ela cometeu alguns erros nas indicações dos prêmios individuais nessa temporada. Outra que eu acho que foi um erro muito grande foi o Jordan Jackson Jr. não ter disputado o prêmio de Depoy. Esse prêmio, inclusive, já foi dado pro Marcos Smart ontem, né, cara? Eu até postei no meu Twitter, dizendo que eu não concordei tanto, pra mim o Mikael Breeds deveria ter ganho, mas o erro maior foi não ter colocado o Jordan Jackson Jr. E alguns outros, alguns outros, o próprio prêmio de MVP, muitos cobrando a presença do Jameran, né, o Yannis entrou no lugar do Jameran. Pra mim, não é tão absurdo assim, tá? Eu até acho bem justo os três estarem na disputa. Mas, pra mim, nenhum erro e nenhum jogador foi mais injustiçado nos prêmios individuais dessa temporada do que o Jordan Paul, tá, cara? Pra mim é um absurdo ele não estar concorrendo ao MIP. Pra mim, eu já iria reclamar se ele não ganhasse o MIP. Agora ele não tá nem disputando aí. Aí, realmente, é de doer. Aí é de doer, né, cara? E o Jordan Paul deixou muito bem clara a sua frustração depois de uma atuação brilhante de ontem contra o Denver Nuggets. Mas aí, cara, você que também concorda que o Jordan Paul foi injustiçado, que ele deveria estar concorrendo ao prêmio de MIP? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o seu like que ajuda demais na divulgação. E se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. Hoje ainda tem vídeo demais pra sair, cara. Tem muito conteúdo pra te deixar muito bem informado. Então, se inscreva pra não perder nada, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo, tá? Agradeço demais a audiência de cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, bichão. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.